O regime de carreira especial de justiça dos técnicos da Procuradoria Geral da República foi aprovado nesta sexta-feira em Luanda, durante a terceira sessão ordinária do Conselho de Ministros. A aprovação do documento responde a reivindicações dos funcionários da Procuradoria Geral da República que, por via do sindicato da classe, alegava que não tenha havido progressão de carreira no setor nos últimos anos. O órgão cologial do Presidente da República deu igualmente aval ao regime de transição de funcionários da carreira geral para a carreira especial dos funcionários e técnicos de justiça. Para o Vice-Procurador-Geral da República, Motaliz, que falava à imprensa, a aprovação dos dois documentos vem devolver a justiça social no plano do trabalho. São dois diplomas que foram trabalhados em consertação com a representação dos trabalhadores, depois discutidos a nível de vários departamentos executivos. Estamos em crer que aqui fica resolvido um problema principal que vem devolver justiça no plano de trabalho, justiça social, vem criar condições para melhorar a dinâmica operacional e funcional dos funcionários e vem estabelecer equidade no âmbito do tratamento que os funcionários do setor da justiça devem merecer.